Na cidade de Ipatinga, durante diligências do intuito de apreender materiais de furtos e arrombamentos no bairro Cidade Nobre, as equipes da Polícia Militar deflagraram uma operação policial no aglomerado da Amazonita. Em abordagem a uma caminhonete de luxo, de cor preta, que se aproximou do local, ao perceber os militares, o motorista de 43 anos tentou fugir, dando marcha ré no veículo e, em seguida, batendo em uma residência. A abordagem foi feita pela PM. Os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm, 78 munições do mesmo calibre, 20 de calibre 12, 3 carregadores, 2 coldres, 2 porta-carregadores e um municiador de carregador, além do veículo ter sido apreendido.